7 horas e 52 minutos, vamos falar de Banco de Leite? Pois é, você sabe o que é isso? Será instalado aqui em Três Lagoas. A reportagem é do Emerson William. Dados do Banco de Leite Humano de Mato Grosso do Sul apontam que há uma falta no estoque deste nutriente aos bebês em Campo Grande e na região central. A rede atende os nascidos prematuros e recém-nascidos que desenvolvem alguma condição especial ou não podem ser alimentados de forma direta pelas mães. O problema não tem afetado o município de Três Lagoas, segundo a UTI neonatal do Hospital Auxiliadora. A unidade ainda não possui um banco de leite humano, mas afirma que consegue suprir a demanda com a tecnologia de extração de leite materno ofertada pelo hospital, como explica a gestora da UTI, Tiese Caldeirão. Vem a nossa técnica berçarista que auxilia ela em todo o procedimento. Então, essa técnica, ela vai ajudar a mãe a fazer a extração. Depois que ela faz a extração, o leite materno vem para a nossa sala de manipulação. Vai ser entregue para a nutricionista responsável. A nutricionista faz a manipulação desse leitinho e o leitinho, então, é encaminhado para a nossa UTI neonatal e a gente tem um tempo determinado para ministrar esse leitinho no bebê. Depois de todo esse processo, o bebê está bem, o bebê melhorou. Como é que a gente faz? A gente começa a fazer o método canguru, certo? Que é o contato pele a pele de mamãe e bebê. E aí, a gente começa a fazer o bebê mamar na mãe. O procedimento requer higienização e uma alta tecnologia de manuseio para deixar o leite materno adequado para a ingestão. O hospital também adota colostroterapia aos recém-nascidos prematuros. O colostro é um líquido coletado do seio das mães que é ofertado para as crianças ainda nos primeiros dias de vida, como orienta a gestora. Mesmo sobre o uso de sonda, a gente aspira o colostro e coloca por dentro, na bochechinha do bebê. O que isso fornece para o bebê? Porque, digamos assim, que é uma vacina, certo? Tem tudo que é tipo de nutrientes. Ele é completo, ele é tudo que o bebê precisa. Apenas em último caso, quando não é possível a amamentação partindo da mãe, o hospital fornece uma fórmula láctea produzida pela própria instituição. Vamos supor que a mãe não possa fazer a retirada, que a mãe está ausente, que a mãe não está na instituição, que mora em uma outra cidade, ou então seja portadora de algum vírus, como o HIV, que não pode amamentar, ou está na UTI adulto, como o caso de muitas gestantes de alto risco, que vai para a UTI e não pode amamentar. Como é que a gente faz? O doutor prescreve uma fórmula. Então, a nutricionista pega a prescrição, manipula essa fórmula no nosso lactário e traz uma caixinha térmica até a UTI neonatal. Quem ministra esse leite nos bebês é a nossa enfermagem. Então, a gente tem, sim, esse recurso, mas eu gostaria de fortalecer, gostaria de reforçar, que é somente para mães que estão impossibilitadas de amamentar. O leite materno é a principal fonte de nutrientes para bebês de até seis meses de vida e é indispensável para o desenvolvimento da criança. O leite materno é rico em ferro, vitamina A, sais minerais, auxilia no crescimento do bebê, certo, no aumento de peso. Claro que o bebê, ele perde calorias também ao sugar. A gente nota que quando a gente tira o bebê de uma alimentação com sonda, quando ele começa a sugar na mãe, ele perde um pouquinho de peso, porque ele gasta energia para mamar. Mas mesmo assim, ele começa a se adaptar e aí ele começa a engordar, começa a ficar com uma imunidade boa e aí logo, logo, ele já está pronto para auto-hospitalar. Então é essencial o aleitamento materno, somente o aleitamento materno nos primeiros seis meses de vida. Após isso, o leite materno, ele entra como complemento alimentar. Devido à alta demanda de 150 nascimentos por mês, um dos projetos do Hospital Auxiliadora para o ano de 2024 é a abertura de um banco de leite materno que vai atender dez cidades da região leste do estado de Mato Grosso do Sul. O projeto já está em andamento e conta com uma equipe formada e licença expedida pela Vigilância Sanitária. O local já está definido, mas ainda falta concluir as obras e iniciarem a compra de equipamentos. Para a gestora, a abertura do banco de leite vai tornar a instituição preferência em maternidade. Outros projetos de expansão da ala materna do hospital também estão em andamento e devem ser entregues ainda este ano. É uma necessidade da nossa população, que é os leitos das gestantes de alto risco, que nós vamos atender dez municípios vizinhos. Quais que são as pacientes de alto risco? Pacientes hipertensas, diabéticas, bolsa rota, pacientes descompensadas, com eclâmpsia, pré-eclâmpsia, que a gente precisa resolver a gestação. Então, a gente precisa desses dez leitos. Hoje, nós atendemos duas, dois leitos somente, mas a gente precisa de dez. Vamos abrir aos cinco. São duas unidades onde os bebês passam depois que saem da NEL. É uma readaptação com a vida.